Por favor, Dilma, por favor, Dilma Silva, boa tarde, querido. Boa tarde, Silas. Boa tarde, professores, pecadores. Aqui, o Ronda Nacional, de fato, ocorreu esse trágico acidente lá em Governador, que o Júlio Barro de uma colisão entre um aplicativo e um caminhão deixou quatro pessoas mortas por volta às 19 horas dessa quarta-feira para o quilômetro de 151 BR, 226. Inclusive, a pessoa que compartilhou o vídeo até chegou a dizer que era próximo a Caxias, mas, na realidade, ficou muito distante aqui da cidade de Caxias. E a picape possui a placa de senador Alexandre Costa e o caminhão possui a placa de todo o Cato, Goiás. As vítimas desse acidente foram o motorista do carro de passeio, 54 anos, e, portanto, a identidade revelada, mas ele reside em Teresina. E três ocupantes do sexo feminino também morreram. Elas não tiveram idade nem identidade reveladas. O veículo do caminhão, ele não se feriu. A causa do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi possível o acesso à via, ou seja, um dos veículos entrou na via sem que se desse conta de que vinha do outro. Possivelmente, esse vermelho, o veículo vermelho, o veículo de passeio, tenha entrado na via e não se deu conta de que vinha de caminhão. Foi esse o momento em que ocorreu a colisão, ou seja, uma tragédia realmente. Como diz o Raimundo da Puma, com alta visão e alta visibilidade, né? Porque senão, meu amigo, se acaba abacendo. Mutreta na Assembleia Legislativa, no concurso público, ô Julimar? Mutreta isso? É verdade, senhoras. Ó, a denúncia foi feita por um deputado estadual inglês, Moisés. Ele deve ser o seguinte, a possibilidade de ter ocorrido fraude no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que, inclusive, esse concurso está sendo, ele foi aplicado lá, as provas foram aplicadas pela Fundação do SEMES. Eu estou entendendo. Inclusive, o deputado, ele destaca alguns nomes de pessoas, assim, de figurões do Estado do Maranhão que tenham sido aprovadas. Há exemplos de um ex-prefeito de Belagro, Helton Costa, no mesmo lugar. Ele também, ele destaca esposa de advogados famosos aqui do Estado do Maranhão. Ele cita vários nomes e pediu urgência para que a Assembleia Legislativa, inclusive, o presidente da Assembleia, já determinou, o presidente da Assembleia, o Pelinho Neto, já determinou e, inclusive, encaminhou essa denúncia para que o Ministério Público, para que todas as providências legais fossem tomadas. Eu estava observando aqui, senhoras e senhores, olha, só para você ter uma ideia, são 21 mil pessoas que se inscreveram nesse concurso, porque eu estava lá, então eu fiz lá, após o concurso, para a área lá da comunicação da Assembleia. Só destacando aí, Silas, que a Fundação CERPEG já publicou uma nota dizendo que as possíveis supostas irregularidades publicadas na mídia, inclusive, ela, até agora, não há nenhuma comprovação, mas que a CERPEG está à disposição e acompanha minuciosamente o processo, mas só que até agora, segundo a própria empresa, só que até o deputado, inclusive, o deputado é famoso, inclusive, ele chegou a provocar a aposentadoria de um juiz aqui do Estado do Maranhão, porque pelo menos as denúncias Ele mantém o mandato denunciativo, tem o voto livre, o voto de opinião lá na...